Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo. Então pessoal, hoje eu vou apanhar esses lixinhos aqui ó. Aquele lixo aí ó, para nós apanhar. Sim, vamos apanhar esse aí também. Peço a todos vocês aí que deixem aquele super joinha. Aqui pessoal, a Ritória arrancou, tá até no canal dela aí ó. Ela arrancou, é, esse, não é não, quiabo né. Ela arrancou os quiabo que tava muito feio aqui. Aí a gente tava, tava sepa. Estamos usando esse espaço aqui, para a gente fazer um, alguma coisa aqui. Vamos criar alguma coisa aqui. Porque o espaço tava pouco. Minha, eu acho que o doce de coroa de frada é bom com coco dentro mesmo. Isso, é, o de mandacaru também. Mandacaru? Mandacaru com coco, aí bota canela. Porque a derrubar é com coco né. É, é, o doce do mandacaru, do chique-chique também. O pessoal faz muito doce de chique-chique. Chique-chique? É, do chique-chique. O que tu tava fazendo? O que tu foi fazendo? Aquele que eu tava mostrando pra você que eu ia fazer, um dia. Pega a pá. Não, a pá não. A panha é... É o... A terra depois. Um pouco de terra que fica aqui. Aí, pra secar, só tu como né. Isso, pode ser. Cuidado. Tem que ajeitar né pessoal? Tem que ajeitar um terreninho aqui porque... Se deixar... O mato toma de conta. E as coisas estão tudo secando. É assim mesmo. Esse é só um triviato que sempre fazemos um lugar aqui nos matos. Muito mato. Bora lá? Jogar fora? Caçar um canto agora tá meio maneiro demais, mano. Vou colocar logo esses espinhos aí, né? Esses? Esquim só aí na pata. Cadê a pata? Jogou ali. Aqui tem um pavô. Alguém com meu óculos? Aqui dentro do banheiro tem um. A gente disse que foi o boi preto. O boi preto. O espinho aqui pessoal é da coroa de frade que eu deixei aqui no canquinho e mandei os meninos. Aí a gente vamos jogar fora. Jogar na mata. Bem... A gente acaba bem longe pro bicho não pisar. É. O bichinho não pisar, né? É. O outro dog tava com um. Ele tá pra cuscar no chão, ó. É. Ele é igual a coisa. O outro dog tava com um no pé e eu tirei. Desse daqui? Sim. É. Ele veio pra cair. Quando o pé deu, não foi? Foi? Foi. Foi. Eu vou pular e tirei. Ele já tava com uma chocada. Com a mão, Cineco. Vai coisar, né? Que a força. Deixa eu pegar mais. Bota lá. Deixa eu passar. Deixa eu passar e deixa eu passar. Ó. Vamos deixar aparecendo um... Um frincheio. Vai aqui. Deixar limpo. Isaac, coloca de novo. Barrei aqui pra pôr o resto, né? Aqui, barrei. Direito, hein? Vai ali. Ele tá colocando macros pra ganhar pra arriba. Foi um foguinho ali dentro. Hum? É. Eu disse que tu colocou a foguinha dele ali dentro. A fraldinha dele Não tem nem mais Tem que trazer Ai ai Pronto pessoal Vou deixar lá no mato agora É Tu também filma pro teu canal né Tem que filmar a mulher Mulher? Sim A última coragem de ajudar aqui de casa sou eu Todo mundo estava com medo da cobra Quem corrompe é Eu fiquei assim dela Eu só ia um pra ela É isso? É isso? É isso? Já que não passa Os esporro saem tudo correndo Então que fiquei Então pessoal nós vamos dar só um pauzinho daqui a pouco nós voltamos Então pessoal nós deixamos o mato ali e nós vamos de novo pegar mais mato Olha a casa senta aqui Dá o oxe papai em botar Eu não aguento O meu pita agora é bom É porque ele fica correndo aí É porque ele fica correndo aí ele torce Boa não mas ele chega Chega dentro da carroça Vou levar dentro da carroça Vou virar pra ali Agora ele vai Agora ele vai Agora eu posso mostrar Ele tá vendo a calça Que engraçado Ele fica vendo a calça Tudo bem engraçado Pode dar uma joinha lá pro celular Tá bom Tá limpando aqui ó Nós temos uma cachorrinha chamada cocota Nós temos uma cachorrinha chamada cocota A nossa cachorra se chama cocota A nossa cachorra se chama cocota Ele me decidiu ver se que eu trazei ela pra cá Mas não é mais feito o chão de sair Eu quero muito o filho dela Eu não sei Não sei Não sei Então vai virar Tão minha Que coisa Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas eu acho que é só Então vai virar A tua cachorra Não, eu já tô perguntando se tu conhece ela Conheço Chega Pra empanhar aqui, chega Não precisa apanhar nada Só eu Sai nem da poeira Não foi muito que eu coloquei E aí pessoal, se a gente tá a limpar Jair o tanto Ah, eu fui levar uma vez Agora já tô aqui de novo Pra gente Daqui é pra cozinhar Eu deixo tudo ali É assim, madeira É o combustível O combustível não vai ter, não É um litro de drenar Mas criou preguiça já Já tá com preguiça A mulher disse que ia ir pra casa Deitar É, a pessoa de bicho dá preguiça Aí já só deu tudo bem É A sorte que ela ainda vem pra casa Durou o turminhinho Que ela não saiu nem de casa Ô Isaac, tá aí o bassorão Carregou o bassorão Vamos botar a terra ali, né? Dando uma limpeza aqui Tem mó de cobra Aqui a gente viu uma cobra ontem ali Foi, Vitória? Foi E Vitória, você vai correndo? É, não, eu fico aqui cá Cheguei aqui, tinha gente espalhado por todo canto Olha, canto está correndo, cria o mato Vamos dar uma pausinha aqui no vídeo Daqui a pouquinho, canto te relimpa aqui E nós vamos mostrar tudo para vocês aqui Mais uma carrada de mato Aqui pessoal, se for para carregar mato Pode botar umas quatro mil É roxo, viu? Desde que eu limpe esse terreno Cria mato Depois que choveu foi Muito mato, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Vamos esperar Isaac Foda-se mostrar do jeito que eu gosto Vou mostrar agora O que é o mar? 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 Pronto pessoal Esse foi o vídeo do Sertão Treiaço E eu levei uma espinhada aqui logo em favela Ô bichinho que dói Valeu Olá pessoal Voltei com vocês Mostrando aqui como é que eu estou deixando O quintal Tem um bocado de mato aqui Eu vim finalizar Esse vídeo agora aqui a tarde Tem um lixinho ali que eu vou voltar para apanhar E vou barrer tudo isso ainda Pessoal me diz a verdade Não ficou mais bonito Do que com o pet quiaba aqui Bem feio que estava Estou limpando a cerca Tirando aqueles marchiches ali Marchiches do mato Que chama né Eu acho que ficou Bonito assim Eu ando na motinha Eu ando sozinho Ela não ficou muito boa não Eu botei uns amortecedores aqui Que estava quebrado Comprei esse daqui lá em verde janta Na cidade botei Mas quando eu vim lá para cá O motor travou Aí eu peguei e coloquei Ela de papo para cima Levantei ela um pouco Aí o óleo desceu para cá Que aqui é a parte de força dela Ela saiu até uma fumacinha ali Aí ela forciona Anda dali para cá Mas não presta para ir mais em verde janta não Ela tem que trocar a bomba De jogar óleo Você tem muita gente aí Que não entende né Mas para quem entende vai falar aí Nos comentários Que a bomba de De óleo é dentro do motor Meu irmão mandou eu ir na cidade amanhã Que trocava para mim Que ele é mecânico Ele disse Vem aqui amanhã que eu troco para você Eu tenho um aqui e nós botamos A bomba de óleo Olha pessoal Ela quebrou aqui Vocês viram Ela trincou aí Eu mandei soldado A soldado Aí eu coloquei aqueles amortecedores Para esse pod com eu e Vitória Que eu não pude comprar outra moto ainda A arrecadação da vaquinha que eu fiz Não foi suficiente Que dava para poder consertar Ajeitar Para comprar outra não Mas se for para poder dar uma arrumadinha nessa Mas eu estou com medo de dar uma arrumadinha nessa E ela quebrar de novo Aí é melhor eu deixar ela quietinha Ou arrumar só o negócio do óleo Porque para ficar rodando por enquanto Aí eu vou ver se pode com o Vitória Para nós dar uma viajadinha aí Eu vou mostrar tudo para vocês O que eu tenho é essa Ela quebrou aqui também Quebrou essa parte aqui Essa parte aqui Que é de segurar o banco Ela quebrou A solda quebrou Quando o menino estava trocando também esse amortecedor Que nós botamos esse amortecedor hoje É usado ele O menino me vendeu baratinho Aí o motor dela não está bom não Não vou mentir para vocês Dizer que está bom Está não, bom não Ele está sem lubrificar Uma moto sem lubrificar No caso O óleo não está jogando Para as peças Aí ela pega e trava o motor E para e não presta para nada Bata o motor, né Aí eu estou vindo só dali para cá Para não vir de pé Que eu estou só A minha vinha era de manhãzinha aqui Vitória veio Gravou um vídeo aí Já está aí na plataforma E eu estou agora aqui Fazendo o resto da limpeza Fazendo o resto da limpeza Eu coloquei um fogo ali Aí agora estou carregando tudo ali E falando da motinha O mesmo instante Agradecer a cada um que me ajudou Agradecer a cada um de vocês Que me ajudou na vaquinha Da moto E é isso aí, pessoal E eu estou aqui Estou só Sozinho Só não estou só porque estou com Deus Hoje eu vim de verdejante Ela amarrou a motinha, né Amarrou assim Eu parei ela Levantei a traseira dela O olho desceu Quando o olho desceu Bati no pé de novo Ela funcionou Aí pronto Veio até agora Está rodando Mas ela está com uma pancadinha No motor Está batendo Quem entende Disso aí Que é algum mecânico aí Que segue o sertão Três Riachas Ele vai dizer Gilmar nosso nordeste Ele é muito inteligente Ele sabe o que é isso também É Meu amigo de nascimento De construção Tem moto aí Sabe Quem tem moto Que já aconteceu isso Não sei se já aconteceu com vocês Mas Eu estou falando A realidade Que eu conheço Que é a motor de moto E E eu sei Eu não fico no prego fácil não A minha moto Ela Desplode bem minha E eu para não ficar de pé Eu levantei ela para cima O olho desceu Para a camisa dela na frente Para a parte de força Aí veio embora com eu Aí eu rodo dali para cá Estou rodando Se travar Eu deixava aqui na casinha Pois é pessoal O vídeo foi esse Vou carregar o restinho ali Está ficando de noite já Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau